Olá pessoal, nós viemos aqui a Dallas, nos Estados Unidos, para estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro ao receber o prêmio Personalidade do Ano 2019. O mesmo prêmio que ele deveria ter recebido em Nova York, recebeu aqui em Dallas, Texas. Fiz questão de vir até aqui como governador do estado para estar ao seu lado. O presidente do Brasil merece respeito, tenha você votado ou não no presidente Jair Bolsonaro. Mas ele foi eleito pela democracia, foi eleito popularmente e merece respeito. E vim aqui, fiz questão de vir aqui a Dallas, Texas, para mostrar o meu respeito ao presidente da república e o meu respeito pela democracia.